Foi no ano da graça de 1553, liderados pelo maior vulto da mitologia indígena brasileira, o grande cacique morubixaba Cunhambebe, que aconteceu por estas plagas a Confederação dos Tamoios, que organizou a resistência dos povos indígenas contra os colonizadores. Uma parte de mim vem dessa tragédia, e a outra parte de mim vem de outra agressão, a invasão do Tibete pelos chineses, que bombardearam centenas de templos. A árvore em flor fica despida no outono, a beleza transforma-se em feiura, a juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente. O egoísmo causa a ignorância, a cólera, o descontrole, que são as origens dos problemas do mundo. Você me quer forte, e eu não sou forte mais. Você me quer belo, e eu não sou belo mais. Me levaram tudo que um homem precisa ter. Me cortaram o corpo, a faca, sem terminar. Me deixando vivo, sem sangue, apodrecer. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? Quem cala sobre o teu corpo, consente na sua morte, talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte, aonde a raiva traçou no tempo. Por favor, não admita mais o desmatamento e a agressão dos nossos povos indígenas. Porque nós somos filhos da terra, da mãe terra, e estão acabando com o nosso ar. Estão invadindo a nossa terra, estão trazendo doença. Você que é cidadão, você que está no poder, já não chega não, já não basta não. Tchau, tchau.